Sinais e sintomas de perturbação no fluxo do ombro-varra Desidratação, hidratação excessiva Desidratação celular, levando a uma sede crônica Isso é muito comum nos vatos Bebem água, mas continuam a sede Tem a sensação de que não mata a sede Aí você tem que dar com um pouco de limão Pra que eu não podendo entrar dentro da célula Porque ficar entupido de água até piora Isso, vai não fazer perder mais mineral, etc. A gente tem que considerar que xixi sempre leva algum grau de mineral pra fora E isso não necessariamente é uma coisa interessante Qual a opção do limão que você falou aí? Porque aumenta o acne e porque deixa ele com uma concentração mais próxima do sangue O corpo tem que fazer menos esforço pra botar ele pra dentro É... Retenção de água, edema, inchaço Acumulo de água na região peritoneal, acite Pele seca Boca seca É... Ou então um xixi que assim que terminou de fazer xixi Vai lá e faz xixi de novo E ai que saco Tem que fazer xixi de novo É... Bexiga de... É... Neném, assim Não aguenta nem o filme inteiro que tem que fazer xixi de novo Diarréia e desenteria Que mostra que o fluxo de fezes também tá em algum grau relacionado ao fluxo de água Hipoglicemia Pressão intraocular Glaucoma Pressão intracranial Aquelas dores de cabeça cá Fica lá... Pum... 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 Excesso de água É... Glaucoma você falou Glaucoma também, diabetes E tem uma coisa que uma... Engraçado, você vê que as vezes as pessoas tem tudo dentro de um mesmo... E girotas É... E ai o que a gente tem que fazer? Tem que cuidar com vários girotas, certo? A gente começa a ter um olhar muito mais direcionado Ah, a gente tem que cuidar do carro E você consegue interligar mais também É... Porque as vezes você fica tendo só o glaucoma É... Só a diabetes E por isso que... Quando a gente tava estudando glaucoma assim do lado E eu nem... Alguns dias eu nem fazia atendimento clínico das pessoas que estavam fazendo pente a carro Aí eu nem perguntava Aí a pessoa falava Ah, eu tenho isso e isso e aquilo Aí eu falava alguma coisa tipo Nada a ver A pessoa falava Ah, eu tenho inchaço na perna, não sei o que E aí eu me perguntava Como é que a sua pressão entrou o ocular? Eu falava Nossa, eu fui ontem no médico e descobri que tá alta também Por quê? Porque a Ayurveda vê isso de uma maneira sistêmica É... Sistêmica de que forma? Nesses outros Não é uma coisa sistêmica, assim, holística, indefinida Ok? É sistêmica dentro de um sistema de funcionamento Bem fechado, bem definido É... Tinha uma... Ah... Com uma amiga Eu até chamei ela pra fazer esse curso Que ela muitas vezes chegava aqui no tatame E deitava assim Ela era... Puta cara Ficava feita Aí deitava no... No chão Com os braços abertos Com a palma da mão voltada pro chão E ela falava assim Tá quente, né? Aí ele falava... Aí ela virava assim Esse dia eu marquei Você já teve alguma sensação De que é como se teu corpo tivesse Assim... Meio que querendo explodir? Ou seja Como vai giroto dela lá Tá retendo muito líquido O corpo dela toda Ela precisa fazer jejum de líquido naquele momento Então dá tempo do corpo Desafogar daquela quantidade toda De água em excesso Não metabolizar Pesão no sistema É só porque dá medo de uma pessoa fazer É verdade E aí a pessoa fica bem Você fala... Nossa, é verdade Onde é que a gente É... Entra em contato com o Albuvarjo? Através da sede É o consumo de água Da boca Lábios É... Língua Pele Suor Urina Pâncreas E o palato mole Em cima do palato mole Tem um Plexo Nervoso Coroidal Provavelmente deve ser o nome em português Esse é o centro nervoso Que regula O Mecanismo de Fluxo de líquidos No sistema Então muitas vezes Você consegue regular ele Botando a língua lá Muitas práticas Tai Chi Yoga Etc E tal Põe a língua no sal da boca Porque Porque está fechando esse canal Entendeu? Você acha que a confusão mental pode ser um sintoma? Esse aqui Esse não é tão relacionado à parte de confusão mental só se for em muitas emoções Não, eu falo de... Às vezes você ou talento ou alguma coisa não entende, você está vendo... Isso... Esse sistema aqui está mais relacionado à emoção Tá O parte de pensamento está mais relacionado ao mádia, ao humano, mais as coisas de vata Porque eu acho que às vezes eu sinto tanto a desidratação que às vezes eu percebo... Então, mas isso é porque você está vendo o efeito de vata no teu sistema atacando o ombro varro giroto também Tá? Vamos lá Causas de machucar o ombro varro giroto Como é que isso daqui começa a sofrerar? Ai que assim... Principal é... Mal dosagem do metabolismo de líquido, ou seja, beber água sem estar com sede, deixar de beber água quando está com sede Mesma coisa do princípio da fome, tá? Deixar de comer quando está com fome e comer quando não está com fome Então, respirar bem, beber água bem, líquido bem e comer bem são causas de você conseguir orientar todos os fluxos de entrada de fluxo de energia no teu sistema Por isso que a Ayurveda dá tanta importância à pranayama, à alimentação apropriada e a um regime de líquidos apropriado Certo? Fazer xixi, fazer cocô, suar, etc e tal Porque aqui a gente está vendo uma ponta, mas daqui a pouco a gente vai ver outra ponta A gente já viu o de suor de peito, que é uma das pontas Já viu o de fezes, que também é algum grau uma das pontas Mas o mais, assim, gritante deles é o de urina Ok? Então, é... Consumo excessivo ou insuficiente de líquido e principalmente em horários apropriados e inapropriados Supressão da necessidade natural de beber água Superexposição ao calor Exercício que gera sudação excessiva Isso é difícil, né? Comida seca ou áspera E, eventualmente, comida muito molhada Quando você falou de exercício de curação excessiva São esses bizarros que fazem as saundas, essas coisas, né? É normal, né? Mas isso para uma pessoa pode ser, tipo, correr no Rio de Janeiro às nove da manhã Dependendo de conforme... Com remedi e essas coisas Então, é... Em termos de gunas Para o Ambu Vajrota, o fundamental é a Ruxa e... É... Snigda Que são o quê? Que é secante ou umedecente Não é tanto o Ushna e Víria Ushna e... Chique Mas também é em algum lugar, mas não tanto Indigestão crônica Consumo excessivo de comida quente, picante Consumo de coisas muito frias Mas... Jejuns prolongados Isso é um aspecto muito importante do Ayurveda Sempre que você faz jejum Você, a princípio, está fragilizando O teu sistema do Ana Vajrota E do... Ataca Vajrota Pode estar consertando ele Mas pode, muitas vezes, estar perturbando ele É aquela questão que depende, né? Porque o Ayurveda às vezes preveu em outro jejum E é super importante Mas a questão é assim As pessoas que não fazem jejum por motivos ayurvédicos Fazem por N tipos de motivos Um porque viu na revista e achou legal Outro porque a amiga gostou e também quer fazer Qualquer coisa assim Essas pessoas não necessariamente o corpo está precisando daquilo Existe a prática espiritual do jejum Que não está relacionada à tua fisiologia Mas, dentro do Ayurveda, jejum é um processo de correção fisiológica Quer fazer evolução espiritual? A princípio, faz prática espiritual que não esteja relacionada tanto com a tua fisiologia Ou aprende depois a consertar Certo? Tipo pessoas, né, que estão... Essa galera que gosta do detox Ah, eu vou fazer um detox, não sei o que e tal Aí está com o vato agravado, vai fazer um detox e vai piorar o vato Tipo se a sua amiga estava com a sensação de explodir Ou pessoas com compulsão Podem praticar o jejum Pode, às vezes pode passar o dia inteiro sem tomar nenhum ritmo É o menor problema Pra pessoa de condição mais calca no Ayurveda, você pode fazer jejum radical Com frequência que muitas vezes aquilo... É, tem uns que vão uma vez por mês, uma vez por semana, de alguma coisa Tá? Todas aquelas coisas que a gente já sabe dos outros Tá? Então a partir de agora Álcool, cafeína, cigarro, tabaco, maconha Coisas que alteram muito o fluxo de vato no sistema rapidamente Inclusive remédios de tarda pronta Ok? Porque é uma coisa que é muito impactante no vato Então, se vocês derem uma olhada O Ambovara Girota talvez seja um dos sistemas mais sensíveis do corpo Ok? Porque a quantidade de água que está no nosso corpo Está sendo impactada pelo ar que a gente respira Está sendo impactada pelas comidas que a gente está comendo E pela água que a gente está bebendo E a gente normalmente não dá muita importância pra esse sistema Esse sistema aqui não existe na nossa fisiologia De uma maneira tão específica Certo? Como é que a gente, a princípio, lida com esse... Pintar o cabelo e pintar as unhas altera em algum nível esses esrotas e datos Na perspectiva do Ayurveda, tudo o que a gente coloca na nossa pele Tem uma grande chance de entrar no raça d'água Então, a gente vai falar do raça daqui a pouco Mas a resposta é sim Shampoo no Ayurveda tem que ser amigável ao corpo Pasta de dente, esmalte Tatuagem Tatuagem Tudo o que a gente encosta no nosso corpo Para o Ayurveda vai ter que ser metabolizado ou vai virar toxina Certo? Mas assim galera, todo mundo já fez tatuagem aqui e sobreviveu Um dia mesmo Um dia mesmo Lembra que, assim, de uma maneira mais permanente Piercing tem uma grande chance de fazer mais mal ao funcionamento fisiológico do que tatuagem Porque tatuagem depois de um tempo é metabolizado Piercing, se você tá numa arma e faz o piercing Aquilo vai estar ferindo uma arma ad eterno Aí você perde o ponto Não, você perde o ponto É, de uma cultura, eu acho De alguma forma, atualmente pode Depois de um tempo, eles podem aprender a funcionar de uma maneira diferente O brinco, então O Ayurveda descreve alguns pontos que você pode furar É, se deveria furar É, que são bons pra estimular determinados pontos Aí o costume da gente de usar brinco aqui embaixo É um costume Ayurvedic É, isso que eu falo também Tem alguns que são pra ser feitos, né? Isso, tá É, porque elas tem tudo aquele negócio no nariz No nariz Só que o nariz é indiano, não é Ayurvedic Mas... A gente não conseguiu ver o nariz Na outra Agora eles andam bem misturadas, tá? Vamos lá Vamos lá Pra gente fechar o ombro-varras-druto Quando tem fluxo excessivo Você tem... É... No ombro-varras-druto você faz muito xixi E isso pode incluir a diabetes mellitus e a insípidos Que é tipo 1 e tipo 2 A diarreia A... A... Pressão intraocular excessiva E sede excessiva Todas aquelas coisas que antes a gente dava Que eu falava mais rápido Agora que eu separo um pouco eles, certo? Isso daqui acontece prioritariamente através de um agravamento de capa É... Quando elas começam a se reter É por... A... 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 A espumação de agua Em... Edema Inchaço Quando eles começam a Em algum grau inflamar Francreatite É... Pedra nos rins Tumor nos rins E no panncreas Quando isso começa de extravasar de uma maneira bizarra Edemas muito esquisitos É... Água nas meninges Etema cerebral É... Vazamento de líquido no pericárdio, na pleura, hidrocele e acite. Bom, essa é aquela parte do Deus me livre, mas fica tranquilo, isso é mais para vocês terem uma noção de como a Ayurveda vê a fisiologia humana. A gente, para cuidar disso daqui, ter uma postura clínica diante disso, a gente tem que estudar no mínimo, sei lá, um bom tempo, anos, para ter um grau de ver alguém atuando, etc. O objetivo da gente aqui não é se cuidar nesse grau. Eu, quando fiz o Ayurveda Mais Saúde 2, falei, até aqui a gente consegue se cuidar, até aqui a gente está autorizado a se cuidar, até porque o médico se encontra contigo e vai falar, ah, você não está com nada, vai aqui em casa e descansa, come uma cajidiga nem dorme, que eu chamo de Ayurveda da vovó. Mas, aqui não, aqui a gente está começando a lidar com esse mundo de patologias, de uma forma informativa e não prescritiva. Ok? Sobrevivemos ao esquisito Ambuvarra Girotas? Tem que falar a erva, não está? Então, ervas que são muito atuantes no Ambuvarra Girotas. O Gokshura, que é a tribo dos terrestres. Esse, em termos de Brasil, é o que a gente tem mais fácil... Você pode usar chá, pode botar... Não, por enquanto não é para saber como usar, tá? Porque não é prescritivo. Tem que ter uma pessoa, tem que ter um quadro clínico, tem que ter um quadro bem diagnosticado para ter algum tipo de prescrição. Mas, coisas que vão transitar nesse mundo. O Punarnava, que é uma das ervas indianas mais famosas para cuidar do metabolismo de água. Coisas do tipo canela, todas as coisas que são diaporéticas, que induzem a sudação, todas as coisas que são diuréticas, por exemplo, a cavalinha, tá? Então, as propriedades farmacológicas que vão atuar nesses daqui são prioritariamente coisas diaforéticas e diuréticas. O que você chama de diaforética? É que induz a transpiração. O que você me deu aqui, antes do almoço? Aquilo dali é para aumentar o álbum. Mas me que induz a... É, porque aumenta o álbum. Tá. Que é o gengibre, etc. Mas, principalmente, coisas que tenham essas funções diuréticas e diaporéticas. Tanto para conter, quanto para estimular. Certo? Por exemplo, álcool é uma coisa que atua nesse sistema. Álcool gera ressaca. E ressaca, basicamente, é perda de tecido intercelular. Plágio no intercelular. Por isso que, quando você está de ressaca, não basta você beber água. Se você tomar água de coco, aquilo teu corpo reabsorve muito mais rápido. Certo? Sim? Ok? Ok? Ok. 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 Amém.